Oh! E aí? Tira o pé do show! E aí, galera! Tira o pé do chão, vai! Vambora, 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 vambora É o swing do compasso, ela me devora Vambora, 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 vambora É o swing do compasso E tira o pé do chão! Oh! 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 Me joguei pra lá, me joguei pra cá Canteca me chama, churro que não vou E se ela chegar, se não demorar Visto no seu caso, tipo que vou Vambora, 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 vambora É o swing do compasso, ela me demora Vambora, vambora É o swing do compasso Se ela me demora, se canta e faz a hora Não pede direitinho, vem nesse balanço Vem no sapatinho, abro o pé diário Eu não te vi de quatro, penso no seu caso Vê se não demora Vambora, 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 vambora É o swing do compasso, ela me demora Vambora, 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 vambora É o swing do compasso, ela me demora E aí galera, tira o pé do chão, vai! Eu não te vi de quatro, eu não te vi de quatro Vambora, 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 vambora É o swing do compasso, ela me demora Vambora, 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 vambora É o swing do compasso, e tira o pé do chão! Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora É o swing do compasso, ela me demora É o swing do compasso, ela me demora Vambora, 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 vambora É o swing do compasso, ela me demora Vambora, 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 vambora É o swing do compasso, tira o pé do chão, vai! Vambora, 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 vambora Eu sou ninguém do combate, ela me devora Vambora, 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 vambora Eu sou ninguém do combate, ela me descentra